Legenda por Sônia Ruberti 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 Ele já estava inscrito como participante do projeto, mas o homem sabia demais. Rapper, videasta, autodidata e inventor de Tractanas, ele trouxe uma contribuição crucial para a nossa produção, além de ser uma referência já conhecida dos moleques da quebrada que se ligam no rap. Estou na missão pra relatar o que que acontece na função e pá, sabe como é, a polícia tá no pé, na captura é só tortura, vida dura da periferia, mesmo assim é só alegria, sem desistir, vamos lá, não espere a ajuda do governo, é só lutar, você é vencedor, acredite nisso. A execução do projeto começou em julho, quando aconteceram as oficinas de autoformação, que serviram para os oficineiros mesmo dominarem o Linux. Quem deu essas oficinas foi o sábio Flávio Soares. Foi todo um novo universo que a gente tomou contato, desde a instalação do sistema até a operação dos programas, passando por discussões sobre direitos autorais, algumas coisas bem técnicas, mas informações bem reveladoras. A curta duração e a desorganização pessoal nossa não nos permitiu de fato dominar o sistema, mas a gente conseguiu se virar. Em agosto, as nossas oficinas começaram. As duas turmas compareceram em peso, pessoas de diferentes idades e diferentes interesses. Começamos com uma conversa para apresentar o projeto e conhecer os participantes. Fizemos colagens a partir de recortes de revista e jornal, discutindo elementos da imagem e temas que vinham do material coletado. Saíram coisas muito boas. Depois começamos a animar os recortes, fazendo animações em stop motion, que infelizmente foram deletadas por outros usuários do CCJ. Isso nos revoltou. Daí começamos a inserir trechos de vídeos retirados do YouTube. Desses exercícios, restou apenas um totalmente finalizado, pois muitos participantes desistiram de concluí-los. Foi uma evasão muito grande de oficinandos. Alguns arranjaram trampo no mesmo horário, outros simplesmente não deram satisfação. O grupo que sobrou foi a formação fiel que se manteve até o fim. As oficinas aconteciam em dois dias por semana para cada uma das duas turmas, com cerca de três ou quatro horas por encontro. O que acabou ficando bastante cansativo para a equipe técnica. Nos tomava tanto tempo que quase não conseguíamos preparar as atividades com antecedência. E isso colaborou para a bagunça que se seguiria. As duas turmas tinham interesses bem diferentes. O pessoal da tarde, composto por pessoas mais maduras, estava interessado em discutir e criticar a mídia. Eram pessoas com uma reflexão sobre racismo, sociedade e consumo, e alguns tinham um conhecimento anterior na área de vídeo também. Na turma da manhã, acabou restando praticamente só um grupo de amigos. Quase todos moradores da favela do Sapo, com idade em torno de 15 anos. Eram muito criativos e animados. Mas nos levaram à ira com sua dispersão e desrespeito. Fizemos algumas meditações como jeito de silenciar ansiedades e dinâmicas de conversa em roda que funcionaram muito bem. Mas era só começar a próxima atividade que a zoeira voltava. Era só a gente virar para o lado e eles entravam no Orkut, MSN. Esses são vícios difíceis de romper, bons meios de comunicar que podem virar uma praga, atrapalhando qualquer aprendizado. Outro complicante foi que os computadores sempre davam pau. Toda vez que a gente fazia a mais simples das montagens, o Cineleha, programa de edição de vídeo livre, travava. Sacanagem, né? Editar com mais de uma pista de vídeo, então, era impensável. O Cineleha fechava sozinho e depois ficava infinitamente carregando o projeto, que nunca mais abriria. Parte do projeto consistiu em exibir os exercícios, junto com outros vídeos, nos escadões e vielas das quebradas. A primeira exibição foi na quebrada do Marcão, na Brasilândia. A gente aproveitou pra exibir o vídeo Se eu não puder falar, eu grito Brasilândia tem fome de direitos Vulgo Brasilândia Doc Que tínhamos feito em 2006 E que nunca tinha sido exibido no próprio bairro. Que futuro você viveu para a Brasilândia? Fala na porta que sai sua filha A executiva só tem que ter as mãos da sua família Sou fruto de um barracão, continuindo na periferia Moro no outro Moro no outro Vamos viver o que porque o mundo já acabou Playboy pode vir me criticar outra vez Brasil 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 Foi bem legal fazer esta primeira exibição Porque deu para ter um contato mais direto Com a população local E também veio um resultado prático do trabalho Que ficou horas e horas dentro das ilhas de edição E ver a molecada curtindo os vídeos Comendo um lanche, dando risada Deu mais anima para continuar Foi também a estreia do clipe Os Manos do Sapo, do grupo de Monte, que eles próprios filmaram e editaram em agosto. Fez tanto sucesso que o Johnny até arrumou um fã-clube na Quebraga. Em setembro, a gente fez a primeira saída, que foi uma viagem para o Rio para participar do FEPA, Fórum de Experiências Populares em Audiovisual, que aconteceu no Festival Visões Periféricas, onde vários coletivos que produzem e fazem oficinas e exibições nas periferias pelo Brasil. Houve umas divergências entre os cerca de 30 grupos que foram de São Paulo para lá e os outros grupos que estavam vindo de outras cidades do Brasil, que pareciam seduzidos por uma certa centralização das decisões em uma figura quase monarquista. Eu acho muito estranho como é que vocês, de repente, já estão querendo rapidamente já mudar. De qualquer modo, foi muito bom reconhecer que há em Sampa um grupo forte que quer aprofundar essas tais experiências populares. Pegamos a sessão de encerramento do Festival Visões Periféricas, na qual o secretário do Audiovisual fez uma porção de promessas. Esse é um governo que tem se preocupado fortemente com a inclusão social e, no caso, a contribuição que o audiovisual pode dar a esse processo. Vamos incorporar os 100 pontos de difusão digital que foram criados através de um edital na gestão do Orlando Sena e vamos criar mais 1.100 até o final desse governo, dentro das das linhas que orientam o programa Mais Cultura.